E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos mais uma receita maravilhosa de recheio. Recheio de pastel simples, pastel de angu, escondidinho, da forma que você quiser. Hoje nós temos um camarão ao molho de requeijão, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos. E você também que já é inscrito, deixar seu comentário, também compartilhar os nossos vídeos. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, aqui estão os nossos ingredientes. Nós estamos utilizando 200 gramas de camarão cozido. Aqui eu já deixei ele picadinho. Aqui eu já comprei ele cozido no supermercado. Vamos estar utilizando suco de meio limão, pimenta do reino a gosto, uma cebola pequena, 150 gramas de requeijão, cheiro verde, um tomate sem semente, um dente de alho picadinho, sal a gosto e um fio de azeite. Para iniciarmos a nossa receita, já vamos ligar o nosso fogo. Vamos acrescentar o nosso azeite. E aqui agora, nós já podemos colocar o nosso alho, que ele já vai aquecendo aqui junto ao azeite. E já vamos colocar também a cebola. Aí aqui, nós vamos esperar ela dourar bastante, ficar bem transparente. daquela que o cozimento para ficar o ponto para a gente acrescentar os nossos camarões. Ok? Aqui agora, vamos mexer aqui um pouquinho para misturar o azeite, a cebola e o alho. E vamos lá. Então, pessoal, enquanto a cebola está refogando, vamos colocar o suco de meio limão no nosso camarão, vamos acrescentar uma pitada de pimenta do reino, vamos acrescentar uma pitada de sal e vamos misturar. Porque aqui, já vai absorvendo os temperos. Enquanto isso, nosso... a nossa cebola com o alho está refogando no azeite. Ok? Então, vamos lá. E vamos reservar esse camarãozinho aqui, para quando colocarmos ele junto com a cebola, ele já está com um tempero. Vamos lá. Então, pessoal, nossa cebola já está ficando douradinha. Então, já podemos acrescentar o nosso camarão, que já está pré-cozido. Acrescentamos o camarão com tempero. Vamos mexer. Deixá-lo absorver os temperos junto com a cebola ou o alho para acrescentarmos o nosso requeijão. Olha que maravilha, pessoal. Aqui é dois minutinhos para ele começar a absorver, porque eu não quero um camarão puxento. Eu quero um camarão mais al dente. Então, aqui, já começou a subir aquele aroma maravilhoso. Olha aí, pessoal. Que maravilha! Aqui, agora, já podemos acrescentar o nosso requeijão. Podemos abaixar o fogo, porque essa frigideira ela é violenta. Vamos acrescentar o nosso requeijão. Olha aí. 750 gramas de requeijão. Olha que maravilha, pessoal. Vamos aproveitar todo o requeijão que está no nosso pote. agora vamos misturar. Olha que maravilha, pessoal. Podemos levantar o fogo um pouquinho. Vamos deixá-lo aqui cozinhando durante uns três minutinhos e voltamos. Então, pessoal, observem como que já está cremoso o nosso molho de camarão. agora vamos acrescentar aqui o tomate porque eu deixo para acrescentar o tomate por último porque aqui é só dar uma assustada nesse tomate aqui porque eu não quero ele cozido eu quero ele al dente e ele absorver os sabores de todos os ingredientes. Ok? Aqui a gente já pode acrescentar um pouquinho do nosso cheiro verde também. Olha aí. Aqui eu tenho coentro, salsinha e cebolinha. Aqui eu já deixo ele picadinho e congelado porque sobra de uma receita para outra aí eu não vou jogar fora lógico. então eu congelo. Então vamos lá. Vamos subir o fogo um pouquinho. Olha que maravilha, pessoal. Que molho maravilhoso. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Aqui agora o que nós vamos fazer? Experimentar o tempero, ver o ponto do tempero. que maravilha. Mais uma pitada de sal. Vamos mexer aqui mais um pouquinho e finalizamos esse maravilhoso recheio que vai ser utilizado em um pastel de angu. vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse recheio de camarão ao molho de requeijão é uma maravilha. fica mais fica mais essa dica do cozinhando com morete. E ela vale para aquele pastel, para aquela coxinha de camarão que é uma maravilha e eu vou utilizar num pastelzinho de angu que você vai ver o vídeo mais à frente. Ok? Mas antes de finalizar a nossa receita, eu espero você dar um like nos nossos vídeos, curtir os nossos vídeos, compartilhar todos os nossos vídeos que isso é muito importante para a gente nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!